Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, casa nova com piscina, gente, casa para financiamento bancário, gente, região aqui do Jamaica, mil e cem metros, pessoal, do mar, rua de terra, pessoal, aí vai dar aí uns quinhentos metros, pessoal, depois é tudo para pavimentado, tá? Garagem, pessoal, dois automóveis, que mede o porte, um você coloca de ré e o outro você coloca aqui de frente, pessoal. Olha que bonito, muro aqui, tudo da casa, telha, cumieira, tudo novinho, pessoal, portão e madeira, calçada, cimentado, tem as telhas, cumieira aqui na parte de cima, aqui, pessoal, ele falta finalizar, tem uns detalhezinhos que vai finalizar também, ó, colocou a cartinha aqui para a correspondência, Sabesp e Eletro, pessoal, tudo padrão novo, tá finalizando aqui também, e aqui, gente, ó, já tem aqui para quem vem da praia, tá? Colocou um revestimento, falta colocar a ducha aqui, e olha que bacana, pessoal, gostei da cor aqui, é muito bonita essa cor, bem diferente, tá, gente? Vou mostrar agora a casa, é dois dormitórios sendo uma suíte, tamanho do terreno, pessoal, 125 metros de terreno, que é o padrão, né? Gosto sempre dessa parte aqui, gente, que o construtor faz, ó, um revestimento, alumínio, janela aqui, tudo alumínio branco, já tem aqui, ó, que já vem lá de cima, pessoal, olha que bacana a parte de cima, é aquele telhado embutido, né? Tem o solto ali, tudo com telhas, cumieira, e olha aí, bacana, gente, ó, piso antiderrapante, ó, tudo em alumínio, gente, ó, alumínio, revestimento, olha que bacana que você tem aqui, porta também, pessoal, em alumínio branco, com acabamento aqui em vidro, deixa eu fechar aqui para vocês terem uma ideia, olha aí, gente, já vou mostrar, e a piscina, gente, ó, está lá no fundo, tá? Tem a portinha ali, olha que design diferente, gente, ah, legal aqui, pessoal, o que que é aqui, tá? Olha o tamanho dessa, esse vitro aqui da cozinha, gente, tudo em alumínio branco, coisa boa, tá, pessoal, casinha nova aí, pessoal, aceita financiamento bancário, entra na minha casa, minha vida, tá? 20% de entrada o banco está exigindo aí, uma relação boa com o banco, pessoal, aí, vamos colocar aí, ó, 50 mil de entrada, pessoal, você já consegue comprar esse imóvel aqui, sempre lembrar, pessoal, é uma simulação, é uma ideia, tá? Tudo vai dar relação aí com o banco, e não pode esquecer, pessoal, o dinheiro para pagar a documentação, dá para embutir também, tá? Tem o plano aí do governo, chama o Nicolas aí, pessoal, que ele explica direitinho para vocês aí, tá? Faz uma simulação, pessoal, vale a pena, saia do aluguel, compra uma casa aqui na praia, dá para você alugar para a temporada, entendeu? Ajudar nas parcelas, dá para você curtir a casa, e detalhe, pessoal, você vai ter aqui a piscina, tá vendo esse verde, pessoal? Não pode mexer, tá? Isso é preservação, você vai ver sagui, gambazinho saruê, passarinho, vez em quando o pessoal aparece tocando aqui também, o pessoal falou aqui, e olha que gostoso, pessoal, olha que paz, escuta, olha aí, escuta, só os barulhos aqui das folhas e passarinho, pessoal, piscina aqui que eu já vou mostrar, tem essa parte de trás aqui, já volto aqui com vocês, vamos mostrar lá a parte interna, gente, olha que bacana, gente, o muro aqui que eu falei é da casa, são duas casas, né, pessoal? Está finalizando algum detalhezinho que vocês vão ver aqui, gostei dessa porta, pessoal, muito bonita, né? Acabamento com vidro, aqui, ó, prata, e olha aí, gente, ó, deixa eu fechar aqui para não bater, está finalizando aqui, ó, falta colocar os espelhinhos, laje, a cozinha ali, pessoal, já está com gesso, aqui, ó, o balcão grande, cozinha é grande também, viu, pessoal? O tamanho do terreno, pessoal, é 125 metros, gente, área construída vai estar na descrição, junto aí com o WhatsApp da imobiliária, tá? Clica aí no primeiro WhatsApp aí, você já vai cair no WhatsApp da imobiliária, gente, tira informação, chama de mais robos, pessoal, vale a pena, tá? Ó, cozinha, tudo novinho, gente, ó, tudo com o papel aqui ainda nem tirou, o pituzão bacana, aqui para colocar a pia, né, padrão novo, tá? Aqui a cozinha é tudo com revestimento, pessoal, essa parte, aquela parte aqui e aqui também, tá? E aqui, gente, ó, está a suíte, olha que suíte grande, pessoal, ó, grande também, está desligada a energia que vocês veem que está mexendo lá na frente, né, mas está tudo com lâmpada ali, luminária de LED, ó, porta bacana também grande, piso, é o mesmo piso, a casa todinha, a foto a finalizar, e aqui, pessoal, o banheiro da suíte, tudo novinho, gente, ó, tudo novinho, espelhinho aqui quebrou, mas ele já troca para vocês aí, ó, tomada, acabamento em gesso, revestimento até o teto, alumínio, aqui, pessoal, o revestimento já tem um nicho, vou colocar aqui, ó, os shampoos, sabonetes, e aí, pessoal, ó, bacana, banheiro da suíte, grandinho o quarto, viu, gente? Legal, pessoal, região aqui do Jamaica, Bopiranga, Grandesby, Palmeiras, e legal, pessoal, mil e cem metros é o mar, tá? 500 metros aqui, só rua de terra, e por dentro de pavimentação, lugar muito bom, sossegado, tranquilo, tem projeto aí de pavimentar, pessoal, tá bem avançado, tá? E aqui, gente, ó, o banheiro da social, quem tá na sala, quem tá na cozinha, é o mesmo padrão também, gente, ó, um gabinetinho, porta grande, revestimento até o teto, acabamento em gesso, fios, você tá vendo aí, pessoal, ó, fio bons, alumínio, já tem um nicho aqui também, e é isso aí, pessoal, vamos mostrar agora o segundo dormitório, e já vou finalizar com vocês, tá? Vamos mostrar a piscina, né? Olha aí, pessoal, primeiro dormitório aqui da garagem, tudo novo, gente, tudo novo, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí